Olá a você que faz o uso do Mercado Livre e está em busca de kit completo de carenagem para sua moto Shinerai Fenix Gold. Contamos com essa promoção aqui do anunciante Shinerai Motopecio Larim, produto usado, kit completo por 10 peças, que são 4 protetores de perna interna e externa, uma carenagem frontal, carenagem do farol, as duas rabetas completas, uma delas divide em parte e a carenagem central. Kit esse sendo anunciado e ofertado por R$500 a vista em dinheiro, pagamento cartão de crédito divide até em 3 vezes, sem juros, R$550 e para troca o anunciante e aceita um celular e smartphone Samsung, tá certo? Interessados devem contactar via WhatsApp, prefixo 31, fone 9, 8648-5098. Abaixo do vídeo vocês vão encontrar link de vendas, também encontram aí indicações para as redes sociais da Shinerai Motopecio Larim e companhia.